Quinta Pensa Drito Quinta Pensa Drito E tá papia bem Outro caminho que tem Na outro caminho que tem Hora que uma sabaco Quinta está grita viva Hora que toma mic Quinta está grita viva Hora que a pingrona boa na ar Quila é viva Hora que uma sabaco Quinta está grita viva Hora que a pingrona boa na ar Quila é viva Hora que a pingrona boa na cidade Quila é viva Sem caciba como assim que minha rap na salta riba Nunca canabata fechaba Minhas palavras riba Hora que uma infância na mim Bosta na cabeça riba A mim bem de riba Sim de ponto riba Nem música a mim presidente Uma pina caso na cuba Palavras na caísmo Mãe que sei o tamanho da chuba Bota um mês pra você vir com uma Ninguém quer ir em manos Não quer ir em firma no lugar Não faça tudo Gnomos Rapper acaba de ser palavras Pra gente sem veneno Bondade de pecadores Ligarantes Sumam um grande terreno O falam que monta curte em harapo Pumas Pai abre boca Estudio e pavos Indaba que gostam que a música na toca Cada minha concerto Gondra não está Comprar bilhete primeiro Cada minha concerto É se fosse a panha Pai ser o primeiro Amigo rapper que está Diz alegria Na graça de gente São bom cantigas que estão Ficando a preparar pra gente Hora que ma template Gente está grita viva Hora que im toma mic Gente está grita viva Horay gra purdina boa na ar Quile viva Hora que vive Isitacorquielcidade Quile viva Hora que im wasapahu Gente está grita viva Hora que im toma mic Gente está grita viva Hora que im degrau Viva Hora que imprimi Isitacorquielcidade Quile viva Vió Essa voz do homem, esse que é grito de perquito Contra que manga de ráperes que tentava parantã Eu pensava com umas palavras, yo, na pantã Eu penso a mim de que ráperes, que cabalecei a cabeça A mim de que eles foram que me põe para o cabrinho que a sinta ou pensa Sempre ainda pode ver sobre coisas que manga lhe diz que tolha Hora de chanapaco, calor não põe voz para o homoia Putri castoia, que que não tenta parantã, na malha Um dia, tu aperto-me, tu fica pro coração pra mim Três, filho, que nem que não manda ali, toca palmo pra mim Quatro, que eu não me vê dali, esse que eu pulo parantário Cinco, dia quem grava novo, cantiga, vou não ouvir primeiro Sexto, Deus, misto, parceiro, professor, vou canal, ganha aero Quem que miste, põe para o mundo, movimenta E tem que movimentar, se cabeça, fiançando pro coração Pra ver o coração, cata, conta, me tira Hora de chanapaco, gente está grita, viva 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 Dentro de carros, dentro de casas, por não ouvir minha verdade Ora chega a passar para a corrente, que não é cansado para não vai à frente Na Guiné, na Bahia de Ani, é que manda não purifica contente Meu nome é Guinense, homem, minha família é puro Ráperes medem, me somam, mas que meninos medem cá ao escuro Curto é batida, a minha arca é que tá matando a mentida Vamos me espancar na maquina gana, assim que a cunça ainda Divido é muito daqueles que estão aqui, aqueles que estão contra mim Mas sempre na cara é minha cantiga, se tem palhaços de mim Ora que massa papo, gente está grita viva Ora quem toma mic, gente está grita viva Ora que grau na boa na ar, que ele é viva Ora quem me visita, qualquer cidade, que ele é viva Ora que massa papo, gente está grita viva Ora quem toma mic, gente está grita viva Ora que grau na boa na ar, que ele é viva Ora quem me visita, qualquer cidade, que ele é viva Especialização pira, mãe Você vê aí como é? Você vê aí como é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.